As rodovias federais estão em obras em todo o estado de Minas Em Pouso Alegre, a BR-459, de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura fica interditada parcialmente nos dois trechos de Pouso Alegre a Santa Rita do Sapucaí e de Pouso Alegre a Poços de Caldas o que está causando estresse aos motoristas Está precisando faixa, placas O que está tendo obra aí não está sem sinalização nenhuma Não tem divulgando a mão única e tal, faixa no meio não tem Mas por outro lado, tem motoristas que pensam que está melhorando a vida de quem usa a rodovia constantemente Está melhorando bem para a gente, nossa, está bom mesmo Três empreiteiras que fazem parte do consórcio que venceu a licitação recebeu 180 milhões de reais para a conservação e manutenção de cinco rodovias federais aqui de Minas E este trecho da 459, que corta Pouso Alegre, deve ficar pronto no primeiro semestre de 2015 O contrato prevê a recuperação das nossas rodovias, que são a BR-267, a BR-146, a BR-459 e a BR-383 Nós vamos recuperar e nesse mesmo contrato ele prevê também a manutenção por cinco anos Elas recuperam e vão para a conservação Aí elas são responsáveis por cada buraco que aparecer A tendência é não aparecer, mas sempre alguma coisa vem Mas elas têm que imediatamente chegar, tampar, resolver limpeza de drenagem Manter a drenagem toda limpa, funcionando Essa recuperação eu estimo que até no máximo meio do ano que vem Eu acredito até antes, nós devemos acabar Nós já devemos estar com ela toda pronta De Poços de Caldas até a divisa do estado de São Paulo São mais de 200 quilômetros em manutenção Boa parte desse trecho já está em fase avançada das obras Como o trecho próximo ao trevo de Cachoeira de Minas Mas a manutenção será feita ao longo dos cinco anos Um serviço que não está ficando caro Que antigamente eles deixavam as estradas acabarem para reconstruir Então agora as coisas estão sendo feitas exatamente na hora que tem que ser feita Sobre a falta de sinalização no trecho A Polícia Rodoviária Estadual pede atenção aos motoristas A gente pediu para a empreiteira responsável pela obra Para aumentar a quantidade de placas indicativas de obras As placas com fundo laranja Indicativas de que esse trecho de Santa Rita ao BR-381 Está em obras e sinalizar com mais veemência Sem focar a questão da sinalização Porque esse trecho nosso é um trecho que tem muita movimentação Principalmente veículos de cargas Tendo em vista que dá acesso ao Rio de Janeiro e ao Vale do Paraíba Olha, a gente percebe bastante A falta do uso do cinto de segurança Que é um requisito que salva vidas A ultrapassagem local proibido O excesso de velocidade E também as más condições do veículo Pneus em más condições de uso E a falta de distância de segurança De um veículo manter pro outro Precisamos muito do auxílio dos motoristas Nós precisamos que os motoristas obedeçam A sinalização das obras Que eles tenham muito cuidado em trechos Que a sinalização definitiva não foi feita ainda Nós pedimos, reduza a velocidade Porque nós preocupamos muito com a segurança Muito Obrigado 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 Obrigado